Poxa mano, eu nem imaginava que você iria aceitar essa cal, muito obrigado cara, de verdade Olha, é... pera aí que eu tô recebendo mensagem aqui É tranquilo pô, tudo no seu tempo, resolve aí que quando você estiver pronta é só falar que a gente começa Ih, acabou meu remédio, Fátima acabou meu remédio É, pega lá do meu banheiro lá Que isso, o Felipinho tá só o pó da gaita, precisando tomar vários remédios cara, vamo que eu dar um louvor aí pra sarar Ai, me ajuda, me guarda Mas enfim Felipe, fala aqui pra quem te pegou Ih, olha lá, o cara tá de marola Mano, o seu áudio tá um pouco diferente do que eu vejo nos vídeos, você mudou alguma coisa? É o microfone novo Ah, não, tranquilo poxa Do jeito que tá, tá excelente e... Eu quero só te fazer umas perguntas rápidas, pra você responder como achar melhor, certo? Ótimo A primeira coisa que eu queria perguntar é, como você sabia coisas tão específicas sobre o jogo? Tipo, nós sabemos que você é iniciante no Minecraft, mas ao longo da sua série você fez construções incríveis? Como você conseguiu fazer isso? Eu peguei algumas dicas, tipo, porque eu tenho um gringo que eu converso, né? E ele me passa todas as dicas É, no seu caso eu acho que realmente tanto faz ser bom ou ruim no jogo Até porque o seu público-alvo não tem muita relação com fazer coisas megalomaníacas e etc Mas eu não quero provar que eu sou bom, eu sou ruim Mas, por exemplo, você já pensou em copiar a construção de outro youtuber? Depende Aí é o seguinte, eu peguei algumas dicas dos especialistas, assim, de como fazer Mas eu não quis assistir tutorial Aí o pessoal vai ver que eu tô copiando alguém, entendeu? Não vai ter graça, né? É, realmente, com esse tanto de detetive chato que tem por aí no youtuber hoje em dia O pessoal ia perceber, ia começar a fazer vídeo Enfim, aproveitando que eu puxei esse assunto Qual foi o motivo que você acha que acabou me incentivando a fazer os vídeos falando sobre você? Falta de namoro Ah, claro, com certeza Todos os desocupados do mundo precisam namorar Entendi Felipe resolvendo problemas aí da população mundial, mas enfim Algo interessante que eu notei É que quando você deixou o seu mapa pra download Nas estatísticas nós podemos observar que você pegou ovo jeans pau de lobo Portanto, o seu cachorro, o espirro verdadeiro, deve ter morrido em alguma aventura E você entrou no criativo e substituiu ele com esse pau de lobo No final das contas, por que disso? Não, se ele morrer acabou a saga E aí a gente pode mudar isso, como? É, nesse ponto tem sentido Porque por ele ser o mascote oficial da saga Ele morrer talvez influenciasse bastante coisa E aliás, um fato engraçado é que eu vi muitas crianças comentando Que elas não conseguiam dar ordem pro cachorro levantar ou sentar Quando elas baixaram o seu mapa Justamente por você ter domesticado ele no seu mundo Então só você consegue dar a ordem de senta ou levanta pro cachorrinho É, eu não consegui, vocês não conseguem Todo mundo que baixou o jogo não consegue tirar o espirro cocô do lugar Porque eu deixei eles sentados Mas bem, agora vamos direto ao ponto, direto às polêmicas Nós sabemos que você usou criativo sim na sua saga Minecraft Isso é inegável Já algo que eu sempre tive curiosidade de perguntar Qual foi a sua principal motivação pra isso? Bom, então, vamos lá Vou explicar pra galera, obrigado E eu quero deixar isso muito claro desde já, tá bom? Pra depois não encherem meu saco É, era humanamente impossível Na minha opinião, o problema mesmo foi você ter mentido pros seus inscritos, saca? Era só ter admitido de cara e esse assunto morria E eu entendo que dá um trabalho desgranhento pra fazer séries survival Mas você sabendo bem disso Você poderia, sei lá, ter pelo menos usado o Keep Inventory Pra você não perder seus itens e ter mais tempo pra adiantar outros processos É, não, sem chance Porque não faz sentido Porque a graça da parada é tipo, se eu morrer Senão eu não tenho medo de morrer no jogo, pô Ou já não basta o criativo É bom que vocês veem como demora pra fazer as coisas no Minecraft Vocês veem o vídeo todo gravadinho, editadinho Mas olha aí o tempo que leva, olha aí, olha aí De fato, às vezes a vontade do usar criativo bate forte em mim também Mas isso não é justificativa, né? Pra sair usando GameMall de minerando em off Porém, outra coisa que eu queria perguntar É quanto tempo demorava mais ou menos O seu funcionário jogar e ajeitar as coisas pra você no seu mapa Duas horas, eu acho Hum, boto fé, mas tipo Quantos dinheiros você dava de gorjeta pra ele Por cada serviço desse? Quinhentos reais, mil reais, dois mil reais Calma lá, Felipinho Contrata nós também, poxa Até eu me interessei nessa vaga E olha o lado bom Se eu me tornar seu funcionário Não vai ter motivo pra eu expor o seu criativo? Caraca, moleque Você é um gênio Não acredito que a gente não pensou nisso antes Parabéns Agora tu merece até um aumento Aí, ó Eu sabia que nós conseguiríamos nos entender Depois de fazer o pix aí na minha conta Vou mandar no seu privado Ah, vocês tão brincando comigo? Vá te catar É, eu tô brincando mesmo Mas, poxa Deixando claro que eu não tenho nada contra a sua pessoa Se você quiser me chamar aí Pra tomar um cafézinho na sua casa Não liga, ó Tô aceitando Pronto Era o que faltava Calma, Felipe Não leva pro coração não Calma Vamos lá Por exemplo Quantos aviões você tem? Quatro Quatro? Quatro Conhece o número quatro? Eu conheço sim Mas caramba Eu não tenho nem dois sapatos Imagina ter quatro aviões O seu número de aviões é maior do que O número de viagens que eu já fiz na minha vida inteira? Você realmente acha que a sua garagem merece quatro aviões? Às vezes merecer não é tudo Ok, ok Mas bem Algo que eu me lembro É que no Twitter Você tinha desafiado o Dream Pra um x1 no Minecraft E ele tinha aceito E depois disso Nós nunca mais tivemos notícias Sobre esse BVP que vocês iriam ter Algo que tinha até hypado muito A comunidade da Minecraft No final das contas Você acha mesmo que consegue vencer o Dream? Eu sou muito ruim Eu não sou bom em confronto, cara Em luta, entendeu? Eu não sou bom Eu sou realmente um bananudo E eu, óbvio, que eu não vou conseguir Porque eu sou um inútil E eu não tenho essa capacidade Ah, eu tô ligado Porém, tipo O desafio era você derrotar ele Apenas uma única vez Você acha que não daria conta? Eu não sei jogar Eu fico nervoso E eu sou peidão E eu fico descoordenado E eu não consigo ficar concentrado É, nós estamos falando Do melhor youtuber de Minecraft Recentemente Ele fez um craft absurdo, cara Enquanto ele caiu da torre Ele foi lá e fez um barco Eu vou pedir, por favor Pra editor passar esse take Porque foi algo incrível E eu vi, tipo Muita gente comentando Que isso foi fake Que não tinha como ele fazer isso Porque o tempo dele descer E craftar não era suficiente Enfim, eu não sei Se vocês quiserem que investiguem Mas a respeito Por favor, comenta aqui embaixo E confira o vídeo Dream SMP Tá na tela também Vai dar no card Porque é um vídeo sensacional Sobre a história do servidor do Dream Mas enfim, Felipe Outra coisa que eu queria comentar É que a saga Minecraft voltou, né, cara? A criançada gosta muito Dessa série, é impressionante Ai, gente Como eu amo essa saga Cara, eu tô sem palavras Eu sinceramente tô curioso Pra ver o desfecho dessa série E como você descreveria A temporada do Mistério Sombrio? A aventura mais épica A aventura mais inesquecível Da nossa saga até agora É, eu concordo Foi realmente uma machínima bem interessante E eu até acho que tá na hora De revelar pro público A identidade do Mistério Sombrio Então, Felipe O Mistério Sombrio é o Emine? Você pode esclarecer isso? Não, vocês não estão prontos Eu já falei pra vocês Se vocês souberem Vocês nunca mais vão ser as mesmas pessoas Entendeu? Vai ser como se o mundo Fosse outra Outro mundo Tranquilo Eu entendo completamente Mas o mais engraçado disso É que tem uma galera Que fica brava com meus vídeos Você acredita nisso? Ah, mano Gente chata também Que saco Então, não precisa desse hate todo em cima de mim O meu canal secundário e o principal Somam juntos 516 vídeos Se a pessoa não quiser ver um vídeo sobre o Felipe Neto Ela pode ver outras 400 opções Enfim, né? Sempre vai ter alguém pra reclamar Não tem jeito Eles fazem isso sempre É... A pergunta que fica agora é Esse tanto de hate em cima de mim É inveja? Eu ainda não consegui identificar Isso é uma pergunta séria se fazer Mas bem Eu não quero deixar um clima pesado nessa entrevista Então vamos lá Eu quero te contar uma piada Você sabe por que a galinha bateu a cabeça contra a parede? Pra ficar com um galo Meu Deus do céu Me babei inteiro A piada foi tão ruim Que eu me babei inteiro Não, calma aí Felipe Só disso que a galera tem que fazer O que você tem que fazer agora é clicar nesse inscrever-se É clicar nesse like É isso Deixa o like Se inscreve no canal E fala do sininho das notificações também, por favor Ativa o sininho É muito importante E enfim, família Esse vídeo é 100% humor 100% zoeira E eu queria dizer que É... Vai pra casa!